Nós estamos aqui acompanhando aí o atendimento do Corpo de Bombeiro Militar nesta ocorrência de incêndio O fogo está se alastrando rapidamente, né? Já três, praticamente três ônibus aí, já em chamas A equipe do bombeiro chegou por aqui Nós estamos aqui nesse momento aí, o bombeiro já está montando a linha de combate a este incêndio Muito calor próximo aqui, né? O que está dificultando o trabalho e o fogo se alastrando rapidamente Pelo menos quatro ônibus, a explosão no local aqui também, pneu estourando As equipes estão aqui para fazer o combate Estamos bem aqui atrás da rodoviária, no centro de São João Batista, gente Nesse momento, então, acontecendo aí o combate Há incêndio nos ônibus escolares O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O caminhão aí é da prefeitura, a equipe aí está ali no local, trabalhando neste combate a incêndio. Você está vendo aí as primeiras informações. Lembrando que a gente vai estar acompanhando aqui, atualizando ao meio-dia, trazendo todos os detalhes para você. Todos empenhados aí para apagar esse incêndio aí que já destruiu quatro ônibus aqui no município de São João Batista. São ônibus de transporte escolar aí, às vésperas da volta às aulas. Essa tragédia, podemos dizer aí, com a perca de pelo menos quatro ônibus aqui nesse incêndio que você acompanha todas as imagens. Os outros veículos aqui, o pessoal, vou mostrar para vocês, estão sendo retirados a todo momento aí. O pessoal aí, os motoristas, enfim, estão vindo para cá e relocando. No combate a esse incêndio e olha só, provavelmente ali, parte do combustível ali acabou pegando, se espalhando aí, o fogo se alastrando. Olha só. Olha uma explosão agora ali, muitas chamas saindo, provavelmente atingiu ali o tanque de combustível. Bom, você que acompanha o Ronda Policial, depois de combater o incêndio, a Polícia Civil foi acionada e os peritos para avaliar a situação e colher pistas que possam ajudar a identificar as causas deste incêndio. Nós vamos estar acompanhando e atualizando para você, que acompanha o Ronda Policial. Daniel Fernandes, direto de São João Batista, acompanhando as guarnições do bombeiro, também da Polícia Militar e da perícia aqui no local, para o Ronda Policial.